A Palavra de Deus para hoje Hoje, último dia do mês de maio, dia 31, celebramos a festa da visitação de Nossa Senhora. É a memória da visita de Maria à sua prima Isabel, já avançada em idade e que vivia na esperança de sua maternidade, na expectativa do nascimento de João Batista. As duas mulheres gestantes, Maria de Jesus e Isabel de João Batista, partilharam entre si as maravilhas que Deus estava operando nelas e por meio delas. O Evangelho de hoje, por causa da festa da visitação de Nossa Senhora, relata o encontro da visita de Maria à Isabel. Nesse encontro, temos a palavra expressiva de Isabel. Bendita és tu, Maria, entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Também temos a palavra expressiva de Maria. A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou a humanidade de sua serva. Com a festa da visitação de Nossa Senhora, terminando o mês de maio, mês dedicado à Nossa Senhora, somos chamados, à semelhança de Maria, a levarmos a alegria cristã aos diferentes lugares por onde andamos. Maria nos dá o exemplo de uma igreja em saída, indo ao encontro das periferias existenciais. Com a bênção do Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.